Forró daqui é melhor do que o teu, sanfoneira é muito melhor, as moreninhas à noite... Que tudo bom? Prazer em ele conhecer. Como é seu nome? Francisco. Prazer, Cida. Tá tudo em paz? Tá bem, graças a Deus. Tá bem a família? Tá bem. Casado? É, por enquanto é junto, 20 anos. Ah, pois tá casado. Vixe, Maria! Tá casado, amarrado. É, com certeza. Seu Francisco, se o senhor pudesse ser uma mulher por um dia, o que o senhor faria nesse dia? Eu interditava pra não ser. Ah, mas agora bem aí. Agora bem aí. Vixe, Maria! Sério? Sério. Não gosta de mulher? Gosto, muito. Admira? Admiro. Mulher? Então, faria o quê? Sou fã de todas as mulheres do Brasil. E faria o quê hoje, então? No caso, hoje, a não ser que eu separasse de uma pra começar a arrumar outra, né? Como é? É, não entendi como é. Você não entendeu minha pergunta. Se o senhor fosse uma mulher, o senhor faria hoje o quê, sendo uma mulher? Iria no salão? Iria se arrumar? Iria não querer um homem? Iria viver independente? Não, não sei. Independente do dia a dia da vida aí, por onde a gente transitar, né? É? Não entendi, mas não entendi, não. Se o senhor fosse uma mulher por um dia, o que o senhor faria naquele dia? Namorar. Ai, ai, ai. É, eu quero namorar. Por quê? Só por quê? Porque amor é bom. Por não é não? Namorar, então? Muito, não é? Muito, é. Até rachar a taboca. Com certeza. Queima, Maranhão. Tudo bem? Tá beleza. Que boa legal mesmo. Tá tudo na paz? Casado? Casado. Graças a Deus, né? É. Se o senhor lhe perguntasse, se o senhor fosse uma mulher por um dia, o que o senhor faria naquele dia? Pergunta essa? Ai. O que o senhor faria? Não, eu não quero ser mulher, não. Por quê? Por quê não? Eu gosto de mulher, mas ser mulher, não. Faria o quê se fosse uma mulher? Não, eu não lhe respondo essa palavra aí, né? Por quê? Por quê? Não lhe responde. Senhora. Valente, eu sou chiquinha. Mas é só uma brincadeira. Pois é, pode ver que seja... Já imaginou, o senhor pudesse ser mulher ou você ia pro salão, se arrumar, ficar bonito? Rapaz, eu não vou lhe responder nada, eu já lhe disse. Queima, Maranhão. Acabou. Obrigada. É proibido congilar, é proibido congilar. É proibido congilar. É proibido congilar.